Antes de 1992 eu trabalhava em uma empresa de revenda de antenas. Chegou em 1991, o dono da empresa era meu pai. Ele me fez o grato presente de me despedir, porque ele achava que eu não era suficientemente bom, que eu pensava que era bom. Eu tiro o chapéu, põe o chapéu, aí sobrou um pouco de dinheiro e disse, bem, está na hora de mudar minha vida. Olha a grande chance. A vantagem dessa despensa foi que eu comecei a trabalhar com a cabeça. O que eu vou fazer de bom para o meio ambiente, para o nosso planeta? Porque eu estava pensando nisso aí há muitos anos já. Com a despensa da empresa, chegamos num ponto legal e começamos a montar aquecedores solares. Em 1991, finalzinho, a empresa estava montada, a gente se reuniu e chegamos a um conceito. Nosso conceito novo seria um aquecedor solar em cada lar, com uma tecnologia de baixíssimo custo. Essa que era a ideia. Então, a gente trabalhou de 92 até 99 laboratorialmente, desenvolvendo uma porção de tecnologias, uma diferente da outra, uma mais interessante que a outra. Final de 2001, apresentamos o aquecedor de baixo custo para a imprensa, porque a gente não queria estar envolvido com patentes. Por sinal, 2001 foi o ano em que a gente fundou a ONG, Sociedade do Sol. Então, em 2001 em diante, o que nós fizemos? É marketing pelo Brasil inteiro para que essa tecnologia estivesse disponível para todas. Disponível, entende-se, um site, plantas e projetos e monitores para ajudar as pessoas que queriam montar o seu aquecedor solar.